E de irmão para irmão, a família voando hoje, o atacante resolveu. Bebeto, você falou no primeiro tempo que a bola tinha que chegar e chegou. E aí fez a diferença, Bebeto? Valeu, dois gols aí, ajudei humildemente a ajudar o meu time a ser campeão, que faz tempo, né, Nonato? Nonato, faz muito tempo que vinha pra cá disputar e não conseguia ser campeão. Qual é o segredo? O segredo de 49 anos que tá nesse físico, com esse fogo todo? É, prepara o físico, tem que treinar. Beleza. Aqui é o vereador Manoel. Manoel, não deu pra você, teve uma luxação logo no início do segundo tempo, mas o time hoje jogou bem e conseguiu o grande resultado de campeão, né, Manoel? Com certeza, sim. Em respeito a todas as equipes, o nosso time, nós chegamos na final em Vipo, não perdeu uma partida. Realmente eu não machuquei, mas graças a Deus o time foi campeão. Quero parabenizar a organização do torneio, o senhor Antônio Madeira, o Elinaldo ali, que é o Dudu, todo mundo da organização, todo mundo de parabéns. Mas é importante fazer esse entretenimento para que os nossos veteranos venham a se investir, senhor. Ok, valeu, professor. Boa sorte. Agora é comemorar, né? Campeão, né? Campeão, é campeão. É campeão. Tá aí, galera. Já tava programada essa final aqui já desde o ano passado, né? Domingo de Carnaval, Carnaval que não tem, mas tá aí. Parabéns aos campeões. Blog do Silvio Ramon, na cobertura do Vipo. Nonato, Nonato. Nonato, para aqui rapidinho aqui. O time jogou muito bem, né, a partida. Um jogo muito equilibrado no primeiro tempo. Mas aí a equipe soube se fazer e hoje deu tudo certo, né? Graças a Deus, senhor. Um abraço a todos, né? E quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Agradecer aos nossos atletas, né? O nosso patrocinador, o Cariolano, que trouxe uma equipagem maravilhosa para nós, do Internacional. E o Cedra, nós, a gente está aí campeão. E quero agradecer a cada um dos nossos atletas, porque é veterano, né? A gente foi campeão invicto. Nós se dedicamos, respeitamos os adversários. Parabenizar o senhor Antônio Bandeira por essa praça, né, disposta para nós. E graças a Deus, né? Está tudo certo. E nós temos que agradecer a vocês da imprensa, que valoriza, né, o futebol de Timbiras. Eu tenho o doutor Borba, que é patrocinador também do esporte de Timbiras. Quero mandar meu abraço a ele. E dizer, estamos juntos aqui, né, para ajudar no que devem é. E o esporte de Timbiras está de parabéns, mais uma vez. E parabéns para o time do Palmeiras, né? O Palmeiras não ganhou o Mundial, mas é que o comissão Antônio foi campeão invicto. Tá bom? Um abraço a todos. Beleza, valeu. Tá aí, Donato, o ex-prefeito, o grande Donato, o desportista. Aqui o Nuquinhos, os veteranos da bola de Timbiras. Aqui no campo do Antônio Bandeira aqui. Realmente, parabéns a todos os participantes aqui desse grande evento. E campeão aí, o Palmeiras, com equipagem do Internacional, aqui em Timbiras.